Fala aí pessoal, beleza? Olha nós aí de novo Para gravar mais um vídeo Hoje nós vamos estar tirando a dúvida De um inscrito do canal Que pediu para eu estar gravando esse vídeo Ele perguntou A respeito do tombamento da máquina Quando movimenta a máquina Com a lança por um lado E movimenta para o outro A questão é o seguinte O risco existe, é lógico Se você apoiar A lança no chão E levantar a máquina o máximo possível E girar Aí se torna perigoso Agora se levantar aí 40 centímetros do chão Ou igual aqui Tem 10 centímetros que a roda está levantada E com a caçamba apoiada nessa posição Não tem risco nenhum Porque o que acontece? A caçamba nessa posição Deixa eu mostrar de frente aqui Que vai ter uma ideia melhor A caçamba nessa posição A caçamba faz Ela escorrega o fundo da caçamba No chão A caçamba vai fazer isso Então não tem risco de tombamento Pode fazer tranquilo Que não corre risco nenhum Eu vou estar botando a câmera Na posição Apoiada no chão ali Para poder Estar executando o movimento Para Poder ter uma ideia melhor Eu queria fazer uma observação Em relação ao apoio da Da caçamba traseira Como dá para perceber As costas da caçamba Estão apoiadas no chão Podem ver que Se torna muito mais fácil De rodar a máquina Para um lado e para o outro E outra observação Que eu esqueci de falar No início do vídeo Se a caçamba dianteira Estiver com os dentes Ficados no chão A caçamba estiver De boca para baixo Nunca gire a máquina Porque se você girar a máquina Com certeza vai quebrar o H Espero que eu possa ter tirado Essa dúvida do amigo Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Para dar uma fortalecida E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima